O monstro de São Paulo, nosso parceiro THM vs um mini monstrinho de barulhos, TIGO! Fia sempre barulho pros dois e tal, a motinha cobrou aqui. Aí, boa noite, Batalha dos Estudantes! Boa noite! Boa noite, Batalha dos Estudantes! Boa noite! Primeiro é nosso, pai, numa humildade, é nós, Ternando, tamo junto. O que ele falou? Depois cê puxa no segundo round. O primeiro é nosso, né, Caldeirão, tá ligado? E aí, eu tô vendo todo mundo com as duas vão pro alto. Levanta aí, vamo colocar energias boas, certo? É isso. Quatro vezes duas. Quatro vezes duas rimas, padrão Caldeirão. Quem sabe o grito logo do Caldeirão já levanta muito alto, que hoje o marco vai ser fora. E vem assim, e vem assim, e vem assim. Fica que eu pariu, Jag Ge drought, meu amor palco. Puta que o Pai, o Gabriel é levar de um Brasil de novo e vem. Puta que o Pariu. Puta que o Pariu... Puta que o Raubeira vai ver do Brasil de novo e vem. Puta que o Pariu! Puta que o Pariu, o balance é valido do Brasil de novo e vem. vo 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 faz pa aí e parai faz pa aí, muito antes e parai isso faz pa lá shet, fó vo 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 comece-me a me concentrar esse adversário eu vou ter que 표현ar jamais você vaiождения ele pensa que pode ser escutado fica em volta de rima você sabe que eu to chegando na disciplina cê sabe que quando a divine sou inteligente gosto de matar o cara que é muito prepotente Como é potente? Como? Que eu sou um cara inteligente E você não manda mais ideia Cê torce a parte do THM, eu tô de vida com a plateia E eu tô de vida com a batalha Rimando uma bala, cê sabe que sou meu palha Porque você sabe que eu rio por mim É quando eu tô rimando, sempre eu copo os corações Você falou que você toca os seus corações Como? Se você nunca rima com emoções Por isso que o verso já introduzo Como que toca nos corações, até o tempo toca a cusa E eu quero eles, agora meu nome rimando se acelere Por isso que agora você tá fazendo por dentro Tô com o tempo no coração e também tô com o sentimento Só gritaria, mas que eu tô talento e também ideologia Por isso que bota é um zero, preto, preto e corações E hoje eu tô de um bom do peré Isso é verdade, porque eu tô garincha Agora cê não vem, porque você não tem a rixa E agora a monarquia é ser brincadeira Você perdeu porque eu sou muito Já acabou É isso Ele é barulho, certo? Já bataram coitando pra você, ele é barulho E é isso É isso Quem achou que THM foi superior, faz barulho Diferentemente, Caldeirão Barulhos, barulhos, pra quem gostou da cena aqui Tivo Por vocês dão o menor, certo? Jurados 3, 2, 1 Tivo Unânime Certo? É isso A Tivo será de rua, caralho Mas não bagulho não, certo, mano? Vamos chegar forte no bagulho em geral Limite de rei E vai Tu levanta as duas, vou pro alto, certo? Claro, com certeza Ok E não, não adianta calar, eu já disse É necessário fazer Quem vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Quem quer nascer, nascer Quem não nasceu, não nascerá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vem no pão, pão Vou recarar, recarar, cantará, cantará Pão, 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 pão Quem nasceu, não nascerá Eu tô sobrevivendo E agora cê sabe que eu tô aprendendo Mas sabe por quê? Que agora eu tô te batendo Quem não nasceu, não nascerá E eu tô é renascendo Cê tá renascendo como cê tá achando o beat Meu nego sabe que eu rimo e eu tô com o apetite Ele falou que vai renascer Eu jogo igual o Henrique Quem não nasceu pra renascer igual a você Não renasce igual a Fênix 3, 2, 1, e vai Por isso que cê sabe cê não ganha na batalha Sou gavião da fiel, não sou Fênix, sou águia E você não entende, cê sabe no caminho Você tá perdendo porque você manda fuzinho Nega não manda fuzinho, nego eu mando função Porque a gente manda a estética, a métrica e não manda a informação Cê tá ganhando ao final, mas você é o prepotente Na verdade eu não sou só falo, eu não ganho é estudante e sendo independente Eu também sou independente, eu sou artista Cê não entende, eu falo o racista Tipo o Vinicius Júnior, cê sabe improvisando Na cara do sacista, cê sabe que eu sou bairro Mas o Júnior vai sentir que o programa pronto vai lá te matar Ele mandou a rival do Black Panther no evento passado que ele chegou a matar Já que você quer ser o Vinicius Júnior, sabe que tá no P.O. Porque eu sou o Rodrigo e o Raio caiu duas vezes melhor O Raio, cê sabe que cê falou que pega raio Por isso que agora cê sabe que eu ataco E agora cê se fudeu porque eu vou te falar O Raio nunca cai duas vezes no seu lugar Ridículo é essa rima, você vai ter um problema Eu sou o Júnior, porque tá com fogo e racistas falando da cena Uou, cê quer bala de fogo, sabe que eu não te espero Pra cada racista que vai ter em algum lugar Tá com fogo e gordura Terceiro! 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 Ter Eu Minha bóia com penteira fez brigadeiro piscado O que vocês querem ver? Sanker! Minha bóia com penteira fez brigadeiro piscado O que vocês querem ver? Sanker! Oh! Oh! Volta aí, caralho! Caralho, dançará, dançará Pô, 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 pô! Juntando contra esse cara, você sabe que eu tô batendo Quando eu faço o verso, você tá ligado que eu tô se envolvendo? Sabe por quê? Se é pente parar na rede Você se fudeu, chutou, era Rodrigo Porto, eu sou a valente Jamais, nunca faço verso de improbinação Eu sou a briga, eu não chuto na trave Eu faço o batalho, afeto, travessão Oh! Oh! Tendo sabe que eu te mato, porque eu encaixo na base Hoje eu chuto a versão e ganhei de você Esse é o início da frase Oh! Se você falou que não era, é potente Por isso que você é verso, não é inteligente E agora, meu mano, tá ligado, não falha essa cara Tá perdendo um tapu doente, é quem cobrava, tá? Cego, eu não sou fada Mas isso é questão de relevância Cê tá confundindo os compreendos Isso não é regra, eu tô confiando Então, cê sabe que eu vou fazer a vada e vou casar o seu filho No lugar de você, quero só minha mãe E eu aqui de Taibin Oh! Oh! Autoconfiança, meu irmão, você perde Sabe por quê? Que agora você é bebe Agora você cabe porque você é moleque Autoconfiança e minha autoestima é o pack Oh! Oh! E aí você tá no peão Porque a realidade tá vendo que meu pack bem maior Oh! Sabe o que eu faço freestyle Rio em toda semana Nesse momento dentro do vento Vou ter que o pack maior que domina safado Oh! E você se fudeu Sabe, não compreendeu Por isso que agora você tá ligado Que eu bato no verso meu E se fudeu que eu sou o problema Você é um leão Caju, malta, te mordi Eu sou hiena Oh! Sabe que eu dei um protesto Eu sou leão Você é hiena Porque acerto Tu falo dos restos Oh! Sabe que eu te mato Agora o verso não é fiquitisto Infelizmente virou alimento Valente e alimentício É isso A primeira já tá foda, hein, mano A primeira foi foda em Caldeirão A atmosfera de rua, certo? Vamos lá, hein Manda boas vibrações Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do time Diferentemente Marulho pra quem gostou das rimas de THM E você está dando THM, certo? Jurados 3, 2, 1 THM, 1, 2, 1 É isso E tu parli é Fugini 7 Aplausos Aplausos Aplausos